Música Viatura 57 Central chama possível overdose de ecstasy no Estourel. É, mais um postulado. 57, viatura 57 está a caminho. Diga lá, morada central. A viatura 57 Central chama... Está lá aqui. Parece que está ligado à frente. Vá lá, meu amigo. Estou de baixo. Estou curtindo. Bem, bem, bem. Estou bem. Está com uma arrepia. Parece um TGV. Estou, 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 estou. Estou, estou, estou. Aldi? Aldi. Aldi, is your love, is your love. Aldi, is your love. Now, you really need to know. Cause you're living in a world of fools. Breaking the sky, Where the ocean can last be. With a love to you and me. O que é isso? Estás a sentir? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho. Obrigado, mas a música foi muito bem escolhida. O Steen Alive tinha matado. É verdade. O Night Fever tinha entrado em coma. Ui, ui, ui. Vem pensar nisso. Bora.